O Miss Queen Portugal teve início em Viena de Castelo, em 2012. Trata-se de um projeto que seleciona jovens de todo o país que depois concorrem numa participação internacional. Letícia Silva explica como tudo começou e dá nota da grande final nacional agendada para este sábado no Centro Cultural de Viena do Castelo. O Miss Queen Portugal é um projeto que iniciou já há 10 anos, aqui no país, em que nós andamos a fazer a digressão por todo o país para selecionar as jovens que compõem um grupo das finalistas que depois concorrem por uma participação internacional. Iniciou de uma forma muito tímida, tem origens mesmo cá no distrito de Viena do Castelo e depois, com os anos, fomos alargando e levando essa oportunidade a todas as jovens por todo o país. Nós fazemos essa digressão de norte a sul em todos os distritos, ali proporcionamos um dia de evento, um dia de seleção, e depois essas jovens que são selecionadas também juntam-se às ilhas, às sores e madeira, e das comunidades portuguesas que ano a ano vai variando. Depois temos um conjunto delas que participam, então, dessa final nacional, que nós aqui em Viena do Castelo, o culminar vai ser no dia 5 de novembro, sábado, no Centro Cultural, em que vamos, então, selecionar ali a grande vencedora, a grande Miss Queen Portugal, que representa o nosso país no Miss Earth, que é um dos maiores concursos a nível mundial. Mas também, há essa oportunidade, estende-se a outras jovens também, a partir dessa participação, outras jovens conseguem representar Portugal, levar a nossa cultura também a outros lugares e participar em certames internacionais de beleza. Isto reúne também um tema, portanto, todas as Miss Queen têm um tema, qual é o tema para este ano? Isso mesmo. Então, a cada ano, nós desenvolvemos um tema, tanto ligado à área ambiental, quanto à área social. Isso fruto também da representação que nós fazemos a nível internacional do Miss Earth, que é um concurso que trabalha diretamente com o Departamento Mundial das Nações Unidas do Ambiente, não é? O NEP, queria eu dizer. E todos os anos lançamos um tema. Esse ano, o tema foi sobre a fauna do nosso país, então, a preservação da fauna. Todas essas jovens discutiram um pouquinho acerca desse tema. Também aqui em Viena, no Castelo, durante os dias que ficamos em estágio, também fizemos uma atividade com o CMI, ligado a isso. E do lado social, esse ano estamos, além de celebrar o décimo aniversário do concurso, vem tudo a ver, porque nós promovemos a cultura portuguesa lá fora, não é? A mulher portuguesa. Então, vem de encontro e o nosso tema é a valorização da mulher portuguesa, o orgulho de ser mulher e o orgulho de ser portuguesa. Portanto, todas essas jovens que participam não têm essa participação resumida apenas à beleza, o dia de show-off em palco e assim. Pelo contrário, são estimuladas a se envolverem em ações sociais, ações de cariz ambiental e ligados a esse tema, não é? Trabalhar os seus projetos, aquilo que nós chamamos do advocacy de cada uma. Portanto, aqui vamos ver representado todas as regiões do país, elas vão apresentar também um traje criativo que simbolizam a sua região, a sua tradição e vão orgulhar com certeza toda a nação que elas também se fazem aqui a representar mais a sua população em si a nível local. Temos um espetáculo preparado para quanto tempo para este sábado? Então, a nossa previsão aqui é mais ou menos duas horas e meia de espetáculo. Isso tem desenvolvido ao longo de vários pequenos shows, por assim se dizer. Resume-se primeiro a uma abertura em que elas fazem uma dança, logo de seguida temos um desfile de apresentação, onde são realmente indicadas cada jovem. A seguir é isso, é o nosso desfile de traje, que é o traje criativo. Depois também temos desfile em biquíni e depois do biquíni o galo, não é? É o momento alto da noite e a redução então dessas 23 finalistas para um top 10. Esse top 10 depois passa por uma primeira prova de oratória, que reduz para quatro jovens e essas quatro terminam com o momento de discurso final, em que dizem-nos, não é? Por que devem ser a próxima mescura em Portugal ou por que elas são beleza pelo bem, como o nosso lema diz, para então finalmente conhecermos a grande vencedora dessa noite, dessa celebração que é especial do décimo aniversário. Vamos ter aqui um júri, portanto, que vai fazer essa seleção e essa escolha, não é? É composto por quantos elementos? O nosso júri está composto por oito pessoas. Temos desde estilistas, pessoas ligadas mais à área da estética, também em representação às marcas que nos acompanham. E são eles que têm os critérios, não é? Que são indicados em termos de avaliação do que se pretende de cada jovem, no fundo o que se pretende para uma mescura em Portugal. Mas a gente tem que ressaltar que também essas jovens não acontecem unicamente em palco o desfile, ou seja, antes daqui chegarem, elas tiveram um mês e meio, mais ou menos, de preparação. Eu quero desde já, então, agradecer também ao canal Viana por vir aqui a fazer essa reportagem conosco. E fica já o convite às pessoas que queiram vir e prestigiar-nos no evento, no nosso décimo aniversário, sabendo que somos de cá, não é? É 100% cheira também que vamos apresentar a nível do orgulho de Viana do Castelo. Nós temos um projeto que veio de Viana e que se estendeu no país inteiro e que hoje tem a dimensão que tem. E para nós faz todo sentido celebrar em casa, que as pessoas possam vir nos acompanhar e prestigiar, que é um espetáculo muito bonito. E para nós fazemos um projeto. Eu sinto um projeto. From the gracious days Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Congelártico, peixes e mariscos variados e uma grande variedade em salgados na cidade de Viana do Castelo. Temos produtos de alta qualidade para consumo particular e restauração aos melhores preços do mercado. Estamos abertos de segunda a sexta-feira no horário normal e aos sábados das 9 horas às 13 horas. Visite-nos no Largo Senheira das Necessidades, número 33, em Abelheira, Viana do Castelo. Ou ligue 964-12875. Congelártico. E tudo muito prático. Olá a todos, eu sou a Eugênia Serqueira, gerente da Emacar Automóveis, com porta aberta desde 2013. A nossa honestidade tem sido a satisfação dos nossos clientes. Visite-nos e encontrará o carro dos seus sonhos. Na Emacar Automóveis. Casimir Souza. João Souza. A Ambulagem de Reis Souza foi em homenagem ao meu falecido pai. Temos amulagem dos tipos, temos amulagem onde o doente vai deitado, temos em cadeira de rodas e temos também andantes. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde, digamos subsistema ADS, SAP, PSP, SADGNR. Assim como também trabalhámos a partir do dia 1 de agosto, iniciámos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. Também, também temos uma página de Facebook das Ambulagens Reis Souza. Fazemos toda a zona do distrito, como também fazemos serviço para o estrangeiro. Temos vários, vários destinos diariamente. Também o nosso turno está gravado nos carros, no contacto. E procurem-nos o que precisar. Visite também a nossa loja. Legenda Adriana Zanotto